3, 4, 1, puxa E as novinhas tão evoluindo, elas já tão subindo de nível E as novinhas tão evoluindo, elas já tão subindo de nível Emciada na minha pegada e já chegou no nível rádio Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade Vem novinha, vem novinha, vai novinha Me fico bebe porque tu fica sonhadinha Me fico bebe porque tu fica sonhadinha Tá viciada na minha pegada e já chegou no nível rádio Vai, vai, danadinha, vai, sinta na maldade Vai, vai, danadinha, vai, sinta na maldade Isso é caro, é a ZV do menino Jota com a estúdio E as novinhas tão evoluindo Elas já tão subindo de nível E as novinhas tão evoluindo Elas já tão subindo de nível Tá viciada na minha pegada e já chegou no nível rádio Vai, vai, danadinha, vai, sinta na maldade Vai, vai, danadinha, vai, sinta na maldade Vai, vai, danadinha, vai Vai, novinha, vem, novinha, vai, novinha Bebe que tu fica sonhadinha Vai, vai, novinha, vai, novinha, vem, vem, novinha O que tu bebe, o que tu fica sonhadinha Tá viciada na minha pegada e já chegou no nível rádio Vai, vai, danadinha, vai, sinta na maldade Vai, vai, danadinha, vai, sinta na maldade Vai, vai, danadinha, vai, sinta na maldade Vem, 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 Obrigado.